Saiu o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do concurso do INSS. Então, se na hora da sua inscrição você fez a solicitação de isenção, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode consultar para saber se o seu pedido foi aceito, foi deferido ou não foi aceito, foi indeferido. Vamos lá! Olá, pessoal! Eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos. Então, se esse é o seu caso e você é novo por aqui, já aproveita e se inscreva aqui no canal porque eu estou trazendo muitos vídeos para o concurso do INSS. Temos até uma playlist já, onde você pode conferir muitos vídeos e aulas das matérias de português, raciocínio lógico, como aprender raciocínio lógico do zero. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, faça aí uma maratona de estudos na nossa playlist do INSS. E já deixa o like nesse vídeo se você quer que eu continue trazendo vídeos de aulas e de notícias sobre o concurso do INSS. Então, agora eu vou mostrar aqui na tela para vocês como fazer a sua consulta para saber se o seu pedido de isenção deu certo ou não, se você vai ter que pagar, até qual a data você pode pagar, ou se não, se já deu tudo certo, você já está inscrito e não precisará pagar mais nada. Então, vamos lá! Então, essa daqui é a página do Sebrasp, aquela mesma onde você realizou a sua inscrição. Depois que você assistir esse vídeo até o final, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que vocês serão direcionados automaticamente para essa página. Nessa página aqui do Sebrasp, você vai descer e vai ter acesso a links, consulta individual à situação provisória de isenção de taxa. Daí, é só você selecionar aqui esse item de acesso a link e aqui você vai preencher com o seu login novamente. O seu login e senha, você vai preencher aqui e vai clicar em entrar. Daí, você terá acesso a essa página, você clica aqui em isenção de taxa e vai ter aqui os seus dados. Eu não fiz a solicitação, então por isso não vai aparecer aqui. Mas no seu caso, se aparecer deferido, é que foi aprovado e indeferido é que foi negado. E como nós sabemos que esse concurso é um concurso nacional, estamos aguardando que tenha mais de 1 milhão de inscrições, na data de hoje é muito provável que muita gente esteja entrando para consultar a sua situação e por isso o site pode ficar instável ou não funcionar, você não conseguir fazer a sua consulta. Mas você tem de hoje, dia 11 até o dia 13, para realizar a sua consulta e caso o seu pedido tenha sido negado, até o dia 13 você tem para entrar com o recurso, caso você queira, não é obrigado. Se você quiser achar que você está sendo prejudicado, que você tem o real direito e tem ali algum documento que comprove, você pode nesse mesmo site entrar ali com o recurso e enviar a sua documentação, que será analisado novamente pelo Sebrasp. Caso o pedido que você tenha feito, você viu que realmente você não tem direito de isenção, você não doou nenhuma vez medula óssea ou você não está fazendo parte do CAD único, não tem problema, você pode continuar inscrito e prestar o concurso e tem até o dia 21 desse mês de outubro para realizar o pagamento da GRU do boleto, que pode ser pago em qualquer banco, lotérica ou até pelo aplicativo do celular na opção de pagamento por código de barras. Então, se o seu pedido foi negado, fique tranquilo que mesmo assim, pagando a taxa de inscrição de R$85, você ainda vai conseguir participar e prestar esse concurso. Agora, se o seu caso você foi aprovado, então você não precisa fazer mais nada, você já está inscrito no concurso e o que você precisa realmente fazer agora, até o dia da prova, é estudar muito. E se você quer estudar sem perder tempo, totalmente focado e direcionado apenas nos assuntos que vão cair na prova, estudar através de videoaulas, PDFs, apostilas de questões e um cronograma excelente para te orientar no seu dia a dia o que você deve estudar, quanto tempo por dia você precisa estudar, eu tenho um curso preparatório para esse concurso do INSS, chamado Curso Priaprova INSS, que já está chegando no número de mil alunos que estão estudando comigo e estão gostando muito do meu método de ensino, das aulas e de todos os materiais atualizados do novo edital de 2022. Então, se você quer saber mais e quer estudar junto com a gente, participar do grupo dos alunos, onde eu trago todas as informações em primeira mão, o link está aqui na descrição do vídeo. E comente aqui para a gente se o seu pedido foi aprovado, foi negado e como estão sendo os seus estudos, qual matéria você está com mais dificuldade, qual vídeo sobre as aulas vocês querem que eu trague aqui no canal. Então, por hoje é só, mais notícias sobre esse concurso do INSS, eu trago aqui para vocês, se inscreva para não perder os próximos vídeos e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho